Esta ferramenta foi criada por Helio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina que exija total atenção. Deverá ser ouvida com fones de ouvido. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo perda de tempo tentar entendê-las. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Quanto mais escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não, enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias. As únicas exceções são dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Isto permite que você continue com sua vida normal enquanto se programa ouvindo estas histórias. Deixe que seu subconsciente dirija o processo e decida que reações você terá enquanto ouve as poderosas histórias de transformação pessoal. Estas transformações são muito sutis e talvez você não perceba de início o que está acontecendo. Mas quando você precisar dos novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, novos pensamentos e novas atitudes, eles estarão lá com toda certeza. Isto vai acontecer de acordo com um ritmo definido pelo seu subconsciente e que é o melhor para você. Mudanças são muito fáceis de acontecer e logo terão início. Minha voz irá com você e onde você estiver, estas histórias estarão com você e eu estarei com você. Seu subconsciente vai aprender novos sentimentos, novos comportamentos, novas sensações e novas atitudes. Isto tudo vai ajudá-lo nas mudanças necessárias na sua vida. O que você precisa aprender está nas histórias que vai ouvir em seguida. Às vezes, o subconsciente precisa de um tempo para avaliar em seguida. Às vezes, o subconsciente precisa de um tempo para avaliar o que você vai aprender. Seu subconsciente tem um poder incrível e sabe realizar essa transformação de uma maneira que passará do total imobilismo à mais completa flexibilidade, deixando o seu consciente livre para outros pensamentos e objetivos. Pode deixar o seu consciente vagar à vontade enquanto você ouve histórias que têm os novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e novas sensações. Os ensinamentos que você procura. O jovem trabalhava numa grande empresa, no setor de informática. Seu trabalho era com computadores de grande porte, que funcionavam dia e noite. Às vezes, o jovem ficava trabalhando até tarde, depois que todo mundo havia saído. Nesta noite, o jovem estava só, à frente do terminal, e ouvia o ruído dos grandes discos de armazenamento de dados. A empresa tinha vários computadores de grande porte e sua capacidade de processamento era fantástica. O jovem estava sentindo os mais diversos sentimentos, que não sabia exprimir. Trabalhar com computadores era uma atividade introspectiva, e o jovem gostava de ficar em silêncio para trabalhar. O jovem desejava expressar todos os seus sentimentos. Estava trabalhando num programa quando ativou a função de ajuda. Isto foi uma grande surpresa, porque o computador disse Faça uma pequena meditação agora. Feche os olhos e deixe o seu consciente vagar, enquanto o seu subconsciente ouve duas maravilhosas histórias que trarão os novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, e as novas sensações que você precisa. Naquela tarde de domínio, o professor, mais uma vez, dirigiu-se para a sala de palestras, com passos rápidos e confiantes. O jovem imaginava mais uma oportunidade de passar em seu conhecimento para os alunos. No ar, ele sabia que aquele conhecimento era muito especial, que faria uma diferença enorme no futuro daquele jovem e acima do seu país. O professor falava com autoridade, na frente dos alunos, e estes jovens desejavam com toda a atenção. Era um momento mágico para todos. Capacidade extraordinária. Controlar esse poder há só um momento. O professor sentia total confiança no que transmitia, e nos seus conhecimentos. Já fazia muitos anos que ele lecionava, e em todos aqueles anos, o objetivo, o prazer de lecionar, só fazia o momento agradável voar. Ele tinha nascido para lecionar e sabia disto. Era uma obra de arte a palestra. Começou dizendo, Boa tarde a todos. Vocês foram escolhidos a dedo para fazer parte desta classe. Embora possam não saber disso, todos têm uma capacidade extraordinária de aprendizado e potencial. Estão aptos a usar este potencial de uma maneira positiva e benevolente. Isto é muito importante que fique claro. O conhecimento no que ensina somente pode ser usado para fins positivos e benevolentes. Esta é uma classe de poder mental da floresta onde morar. Poucas das pessoas que sabem usar este poder voam muito alto com toda a confiança no futuro de vocês. Mesmo sendo uma força mental, será necessária muita dedicação para o seu aprendizado. Não importa a capacidade que vocês têm, é preciso trabalhar muito para se conseguir o que quer. Isto é extremamente importante que vocês se conscientizem. Estas técnicas farão a diferença apenas se vocês trabalharem duramente com elas. Nada vem de graça e é preciso pagar o preço. Não precisava pedir a opinião nem aprovação dos demais. Nós já tínhamos percebido isto, mas ficou mais claro agora. Estamos dispostos a fazer todo o esforço necessário para obtermos o sucesso ao almejar. Muito bem. Isto é base de qualquer progresso no futuro. Nosso país será grande na medida em que todos os seus habitantes utilizam o seu potencial ao máximo. E foi em frente. Ótimo. Então vamos iniciar os nossos trabalhos práticos. Este é um curso de poder mental. Inicialmente vamos passar mensagens telepáticas uns para os outros e depois um grupo para uma pessoa. Também teremos exercícios de visão remota, que é uma habilidade extraordinária e que profunda as repercussões. Tudo é possível para a mente que crê. Ou seja, provarão que são alunos brilhantes que conseguem manifestar seus pensamentos. Este é um curso avançado de poder mental. O que nós pensamos, nós manifestamos na nossa vida. Portanto, é preciso ter muito cuidado com os pensamentos. Os pensamentos são coisas. Vamos transmitir uma palavra para a pessoa que está na sala ao lado. Pensem na palavra confiança. Os estudantes se entraram num estado de profundo relaxamento e concentraram-se na palavra confiança. Livrar-se de todos os pensamentos inúteis. Aos poucos, o rosto de todos eles começou a expressar visualmente o significado da palavra confiança. O professor estava radiante com o resultado e aguardava o fim da experiência. À medida que os jovens pensavam na palavra confiança e a enviavam ao colega, começou a surgir na mente dele as cores vermelha e azul que se alternavam. Eles ficaram muito satisfeitos com isso. O professor falou, Ótimo! Vocês entraram facilmente num estado de poder mental total. Vocês poderiam andar qualquer pensamento e sentimento. Já sabe, isto é muito importante. O assistente do professor entrou na sala e disse que a pessoa na sala ao lado tinha pensado e sentido um enorme sentimento de confiança e segurança pessoal. E uma força especialmente segura de si. E eu fui encarregado e alegro de se bateram palmas com o resultado obtido. O professor estava mais contente que tudo isso. Como posso adquirir uma tremenda autoconfiança e coragem para experimentar a palavra e ver que resultado teremos? Vocês estão cada vez melhores e mais poderosos. Vamos pensar agora em sabedoria. Comecem a enviar. Os jovens refizeram o processo de relaxamento e uma grande calma e paz tomou conta da sala. Surgiu então uma cor azul na mente de todos eles. Assim que tudo estiver bem, a sabedoria é milenares. Estará a sua disposição. Vou voar em completa liberdade. O assistente entrou na sala e confirmou que a pessoa tinha recebido a palavra sabedoria. Todos ficaram muito felizes com o sucesso e sua confiança aumentou ainda mais. O professor disse, estou muito contente com o resultado de vocês. Estamos tendo enorme sucesso e isto vai aumentar ainda mais no futuro. O professor sentiu uma segurança enorme porque conhecia a qualidade de cada aluno a lhe escolher um caminho. Podem ir para casa hoje porque a nossa aula foi muito produtiva e estamos avançando rapidamente. Com certeza atingiremos o nosso objetivo final. Os alunos saíram muito felizes da sala, aumentando alegremente as enormes possibilidades que viam abrir em si diante de isso. Uma enorme águil tinha profundas implicações para a felicidade e o sucesso de todos eles. Em voar acima das nuvens. Visualizar os objetivos. Claramente. E eles haviam aprendido o segredo milenar. Em profundo relaxamento que permite o controle das ondas cerebrais. Sem buscar a aprovação dos demais. Transmitir mensagens era uma dessas coisas. Arco. Mas as possibilidades são infinitas. Chapéu. Voltando na próxima aula, o professor disse. Vamos estudar agora. Como será o nosso teste de telecomunicações? Nós já ficamos famosos e querem que façamos um experimento com a transmissão via satélite. Os alunos ficaram excitados com a perspectiva. Sabendo que dependiam somente de ela, não é uma prova de visualização remota. Nós poderemos ativar profundamente nossas capacidades mentais. Concentrar o coro da energia. E não se intimidava com nada. Vamos enviar uma mensagem através de um canal do satélite para todo o território nacional. Todas as pessoas receberão a mensagem através de uma determinada frequência. E poderemos avaliar os resultados com segurança. Vamos treinar durante três meses. Para isso precisamos nos concentrar totalmente neste objetivo. Evitem esforços demasiados, tanto mentais quanto físicos. Daqui a três meses faremos o teste. Chegado o dia do teste, todos se reuniram na sala sentindo muita excitação. E autodomínio, concentraram o tempo. Logo o professor comandou um relaxamento. E todos foram ficando muito calmos e relaxados. A ansiedade logo desapareceu. E a face de todos refletia a profunda paz e confiança interior. O professor disse, concentre-se profundamente. Mais e mais profundamente. Todos os seus esforços serão recompensados. Confie. Daqui a pouco nós vamos mandar a nossa mensagem. E o poderoso homem, assim que todos estavam profundamente relaxados, disse, o professor falou qual a mensagem que deveriam enviar mentalmente. E você entendeu como é poderoso e como usar seus poderes. Somos nós. Esta é uma sabedoria inata em você. Vou lhe contar um segredo. Somos nós. Hoje, um, quando você for dormir, sonhará com ensinamentos que precisam ser passados a você. O treinador de cavalos gostava de acompanhar todas as corridas do joguinho. Sempre ensinam-lhe de frequentar a vila-lhe. Lá os cavaleiros, as seus cavalos, treinavam saltos com calma. Sobre os mais variados obstáculos. Quando os cavalos estavam bem acostumados àquele obstáculo, o grau de dificuldade era aumentado para garantir o desenvolvimento contínuo do cavalo e cavalos. Com os ensinamentos, você vai conseguir tudo o que quiser. Era emocionante ver como os cavalos ficavam em doces antes de uma corrida ou apresentação. Podia-se ver claramente que os cavalos sabiam que estavam sendo observados e faziam apresentações especiais. Os cavalos demonstravam uma coragem excepcional e com certeza deviam lembrar-se dos seus ancestrais que travaram memoráveis batalhas pelos campos do mundo. Os cavalos nunca fugiam da luta e se empenhavam com todo o ardor. Quando o treinador subia e montava no cavalo, ele podia sentir pelas suas pernas a tremenda energia que fluía através do corpo daquele magnífico animal, mas sempre acompanhando a evolução da energia. Cada cavalo tinha uma personalidade diferente, mas todos eram corajosos e confiantes. Quando dava um sinal de partida, eles saiam correndo a toda, dando vazão à sua realização como corredores e competidores. Os cavalos gostavam de dar tudo de si em cada corrida e sentiam um enorme prazer com a corrida. Os cavalos sabiam dosar a quantidade de energia gasta durante a corrida, guardando energia para o galope final. Todos os assistentes sentiam sonhar com suas realizações. Um toque forte e profundo daquelas poderosas patas. Os cavalos eram alimentados de maneira magnífica para obterem aquele desempenho. Continuar a praticar. Comiam principalmente alfafa, que é um alimento magnífico. No tocante aos saltos de obstáculos, o cavaleiro tinha de ter um conhecimento preciso sobre o cavalo. Era preciso saber a hora exata de segurar e soltar o cavalo para o salto. O treinador lembrava das histórias dos índios das pradarias, que eram incomparáveis cavaleiros. Procurava aprender com eles e passar aos cavalos o seu conhecimento. Os cavalos aferviam com prazer. Nos fins de semana, o treinador gostava de ir ao circo, apreciar a apresentação dos cavalos no picadeiro central. Entravam vários cavalos magníficos com excelentes cavaleiros. Eles faziam vários exercícios, demonstrando o maravilhoso treinamento dos cavalos. Os cavalos conduziam uma dominada perfeita nesse processo. Num deles, os cavaleiros conduziam quatro cavalos até a beira do picadeiro, que não faziam com que eles empinassem ao mesmo tempo, na frente do púlpito. Aquilo produzia um enxito profundo na plateia, que ficava encantada com a força, com a potência, a confiança e a precisão dos cavalos. Em seguida, os cavalos voltavam a correr em círculos, com os cavaleiros em pé sobre eles. As crianças adoravam o espetáculo e voltavam muito contentes e felizes para a casa. Sentiam uma estranha mudança dele. No treinamento dos cavalos, aparecia uma criança com o pai e queria andar no cavalo de qualquer forma. Por isso, o treinador colocava então a criança em cima do cavalo e acompanhava o andar do cavalo. Mesmo crianças pequenas se davam bem com os cavalos e gostavam muito de cavalgar. Energia positiva. Parecia um instinto natural no homem, porque gostava de cavalos e cavalgá-los. Os cavalos demonstravam isso, balançando a cabeça fortemente, e logo surgia uma amizade especial entre a criança e o cavalo. A árvore sente muita confiança na vida. Algumas crianças gostavam até de andar sozinhas e cavalgar junto com os adultos. O homem gostava de ficar na presença da árvore. Na frescura da manhã, um dia em que Zeus estava conversando com Hera, sua esposa. Ele escutava em Mets, sua primeira mulher e a filha que estivera com ela, Atena. Atena nascer após sua mãe ter deixado o corpo físico. Nesse dia, Zeus teve uma dor de cabeça insuportável e batia com a cabeça na parede de tanto a dor. Quando sua cabeça partiu ao meio, e dela saiu, Atena, a sua harmonia. Atena já nasceu vestida de guerreira e dando um grito de guerra. Zeus estava desacordado e Hera estava perplexa com o acontecimento. Por algum motivo, o passado e o presente estavam juntos nesse momento. E Atena viu-se lançada num turbilhão e lutando ao lado de seu pai contra os titãs. Liquidou o gigante Pallas e esmagou o outro em cela. Em seguida, lançou o corpo do gigante nas profundezas da Sicília. Então Atena retomou sua dança-guerreira no quarto onde Zeus se recuperava. Naquele dia, quando chegou o inverno, o homem percebeu a árvore se preparar para qualquer situação que aparecesse e guardar suas energias para quando fosse necessário. A árvore tinha muita sabedoria. A árvore absorvia a luz do sol como alimento. Dava para sentir o prazer da árvore com a presença do homem. Com seus sonhos, os homens continuavam crescendo junto com a árvore. É importante preservar a natureza. Ela e nós somos um. No dia seguinte, o sol nasceu glorioso com toda a força e esplendor da sua luz. Aquecia a todos que estavam na casa e principalmente a árvore. O homem sentia ótimas emoções na companhia da árvore e gostava de ficar perto dela de manhã, à tarde e à noite. A água que a árvore não usou, ela deixa para as outras e para o solo, usando apenas o que precisa. Com o passar dos dias na presença da árvore, o homem começou a perceber que suas tristezas não eram as mesmas e que estavam diminuindo sensivelmente. estava começando a ficar cada dia mais alegre e a árvore. Aprendia a soltar o medo e todos os sentimentos negativos. Sentia muita confiança e coragem para enfrentar qualquer desafio. No silêncio do seu quarto, o homem pensava nos seus sentimentos e percebia que o medo é um amigo que nos mostra o que devemos enfrentar para crescer e com isso o medo vai embora. Isso regenerava todo o sistema emocional do homem. O homem procurava penetrar nos seus sentimentos para percebê-los e integra-los na sua personalidade. À medida que trazia os sentimentos para o consciente, o homem ficava mais forte e livre de tudo que era negativo para ele. Sua voz interior dava firmeza na direção da árvore. Com isso, o homem aprendia a enfrentar sua vida, suas obrigações sociais, seus compromissos, seus negócios, seus relacionamentos. Tudo ele podia enfrentar com confiança. À noite, o homem descansava profundamente, preparando-se para o dia seguinte. Confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Quando chegava o inverno, o homem dormia bem aquecido e protegido dentro de casa, sentindo uma grande segurança e confiança em si mesmo. Na casa moravam também os filhos do homem, e eles também sentiam muita segurança perto do pai. Para as crianças tinham muita liberdade naquela propriedade. Todos cresciam continuamente naquela casa, junto da árvore. Todo dia, o homem reunia as crianças em volta dele, contava histórias para elas. Estas histórias provocavam uma profunda transformação nas crianças, gerando muita confiança e coragem nas crianças. O pai mostrava para os filhos como os galhos crescem sempre buscando o sol e sua luz. Como a árvore sentia muita segurança em si mesma. No dia seguinte, ensinava também que, quando sonhassem, podiam programar os sonhos e inserir qualquer comando que quisessem no sonho. Principalmente, deviam pôr comandos de autoconfiança e coragem. As crianças aprenderam rapidamente a fazer isso, e logo aumentaram consideravelmente sua confiança e coragem. As crianças conseguiram fazer isso naturalmente, sem forçar a natureza. Bastava seguir o seu curso de crescimento, sem colocar obstáculos a ele. Os dias vinham e iam, e o tempo passava com todos crescendo, cada dia mais flexíveis e corajosos. Todos gostavam das mudanças, adaptando-se a elas com naturalidade e flexibilidade. Deixaram as reclamações e lamentações para sempre, e só falavam coisas positivas. Como a árvore soltava as folhas mortas, as pessoas soltavam as lamentações e preocupações. Vamos fazer uma consulta aos céus, para saber o resultado da batalha. Vou jogar moeda ao ar, e se der cara, uma nova vida chegava, e todos estavam felizes com isso. Eles aceitavam tudo o que a vida tinha a oferecer, sem lamentações, e foram para a batalha, chegaram as borboletas em bando, dando um outro colorido à sua vesta e aos campos. E depois se reuniram para comemorar. Todos os vizinhos se reuniam para comemorar a primavera, e desenvolver novos projetos. Quero que vocês aprendam uma grande lição. Fortes e participantes da vida, confiantes e corajosos. O mundo alimentava-se da natureza das estações, e as pessoas alimentavam-se do mundo. Cara, os filhos aprenderam a valorizar os seus pensamentos, e a tirar o máximo de falar algo. Criar sua própria história, como a árvore cria o seu curso de desenvolvimento. Sentiam-se protegidos pela árvore, em total confiança. Quando o jovem entrou num profundo relaxamento, após o longo silêncio, todos abertaram a si, muito com uma linda melodia, que aprofundava mais e mais o relaxamento. O professor disse, que deveriam estar esperando alguns dias, pássaros saberem os resultados. Após alguns dias, o professor foi comunicado, de que os pássaros fortes e poderosos, e que puderam medir os resultados de várias maneiras. Pelo contrário, os conflitos sociais tinham sido resolvidos, como que por um campo, os acidentes de trânsito, quase que não ocorriam mais. Os conflitos entre trabalhadores e empresários, tinham terminado. Divorços e separações, também. As doenças tinham diminuído, para um número inexpressivo. A prosperidade era geral no país, a criminalidade tinha acabado, quase que totalmente, e continuava diminuindo. O consumo de drogas tinha acabado. Com isso, pois sabia que a palavra, a brilhada e o povo, estavam melhorando aceleradamente, a caminho de um bem-estar geral. Quando o professor contou o fato, para os alunos, estes ficaram extasiados de prazer e realização. Eles nunca haviam imaginado, que o resultado pudesse ser tão positivo. A partir daí, os alunos, periodicamente, enviavam a mensagem positiva, para todos os habitantes do país. O treinador de cavalos gostava de acompanhar, todas as corridas do joaquim, e também de frequentar a Vila Ípica. Lá, os cavaleiros e seus cavalos, treinavam um salto, sobre os mais variados obstáculos. Quando os cavalos, estavam bem acostumados, àquele obstáculo, o grau de dificuldade, era aumentado, para garantir o desenvolvimento contínuo, do cavalo e cavaleiro. Era emocionante ver como os cavalos ficavam indóceis, antes de uma corrida ou apresentação. Podia-se ver claramente, que os cavalos sabiam que estavam sendo observados, e faziam apresentações especiais. Os cavalos demonstravam uma coragem excepcional, e com certeza, deviam lembrar-se dos seus ancestrais, que travaram memoráveis batalhas, pelos campos do meu meio, num pássaro. Os cavalos nunca fugiam da luta, e se empenhavam com todo o ardor. Tudo que você jura que é real, passa a ser real para você. Ele podia sentir, pelas suas pernas, a tremenda energia que fluia, através do corpo daquele magnífico animal. Cada cavalo tinha uma personalidade diferente, mas todos eram corajosos e confiantes. Quando dava o sinal da partida, eles saiam correndo a todos, dando vazão à sua realização, como corredores e competidores. É a técnica que eles gostavam de dar tudo de si em cada corrida, e sentiam um enorme prazer com a corrida. Os cavalos sabiam dosar a quantidade de energia gasta durante a corrida. O jovem sonhou nova energia para o galopio finassaro. Todos os assistentes sentiam o chão vibrar, com o toque forte e profundo daquelas poderosas embastas. O jovem gostava de admirar os cavalos, eram alimentados de maneira magnífica, para obterem aquele desempenho. O jovem imaginava um ser poderoso alfafante, que é um alimento magnífico. No tocante ao salto dos obstáculos, o cavaleiro tinha de ter um conhecimento preciso sobre o cavalo. Era preciso saber a hora exata de segurar e soltar o cavalo para o salto. O treinador lembrava das histórias dos índios das pradarias, que eram incomparáveis cavaleiros. Procurava aprender com eles e passar aos cavalos o seu conhecimento. Os cavalos aprendiam com prazer. No fim de semana, o treinador gostava de ir ao circo, apreciar a apresentação dos cavalos no picadeiro central. Entravam vários cavalos magníficos e com excelentes cavaleiros. Eles faziam vários exercícios, demonstrando o maravilhoso treinamento dos cavalos. Em um deles, os cavaleiros conduziam quatro cavalos até a beira do picadeiro e faziam com que eles empinassem ao mesmo tempo na frente do público. Aquilo produziu um efeito profundo na plateia que ficava encantada com a força, potência, confiança e precisão dos cavalos. Em seguida, os cavalos voltavam a correr em círculos, com os cavaleiros em pé sobre eles. As crianças adoravam o espetáculo e voltavam muito contentes e felizes para casa. De vez em quando, no treinamento dos cavalos, aparecia uma criança com o pai e queria andar no cavalo de qualquer forma. O treinador colocava então a criança em cima do cavalo e acompanhava o andar do cavalo. Mesmo crianças pequenas se davam bem com os cavalos, gostavam muito de cavalgar, sabendo que para seguir este caminho, não precisava pegar o cavalo de cavalos e cavalgados. Os cavalos demonstravam isso, balançando a cabeça fortemente. Logo surgiu uma laelada especial entre a criança e o cavalo. Algumas crianças gostavam até de andar sozinhas e cavalgar junto com os adultos. Seriam mudas, mas enquanto seguissem as vozes muito especiais. Naquela tarde de domingo, o professor mais uma vez dirigiu-se para a sala de palestras, com passos rápidos e confiantes. Era mais uma oportunidade de passar o seu conhecimento para os alunos. Ele sabia que aquele conhecimento era muito especial, e que faria uma diferença enorme no futuro daqueles jovens e do seu país. O professor falava com a autoridade na frente dos alunos, e estes escutavam com toda a atenção. Era um momento mágico para todos. O professor sentia total confiança no que transmitia e nos seus conhecimentos. Já fazia muitos anos que ele lecionava, e em todos aqueles anos o prazer de lecionar só fazia aumentar. Ele tinha nascido para lecionar e saber. Era uma obra de arte a palestra. Começou dizendo, Boa tarde a todos. Vocês foram escolhidos a dedo para fazer parte desta classe. E encontrou um forte e poderoso. Todos têm uma capacidade extraordinária de aprendizado e potencial. Estão aptos a usar este potencial de uma maneira positiva e benevolente. Isto é muito importante que fique claro. O conhecimento do que ensino somente pode ser usado para fins positivos e benevolentes. Existe uma sabedoria, uma força especial dentro de você, e eu fui encargar a este poder. Ele fará uma diferença fundamental no futuro de você. Mesmo sendo uma força mental, será necessária muita dedicação para o seu aprendizado. Não importa a capacidade que você tem, é preciso trabalhar muito para se conseguir o que quer. Isto é extremamente importante que vocês conscientizem. Mas está soterrado dos seus sentimentos negativos. Apenas se vocês trabalharem duramente com a delim. Nada vem de graça e é preciso pagar o preço. Está claro? Sim, professor. Respondeu um aluno. Nós já tínhamos percebido isto. Mas ficou mais claro agora. Estamos dispostos a fazer todo o esforço necessário para obtermos o sucesso almejado. Muito bem. Isto é base de qualquer progresso futuro. Nosso país será grande na medida em que todos os seus habitantes utilizem o seu potencial ao máximo. Ótimo. Então vamos iniciar os nossos trabalhos práticos. Este é um curso de poder mental. Inicialmente vamos passar mensagens telepáticas, uns para os outros, e depois um grupo para uma pessoa. Também teremos exercícios de visão remota, que é uma habilidade extraordinária, e de profundas repercussões. Tudo é possível para a mente que crê. Vocês já provaram que são alunos brilhantes e que conseguem manifestar seus pensamentos. Este é um curso avançado de poder mental. O que nós pensamos, nós manifestamos na nossa vida. Portanto, é preciso ter muito cuidado com os pensamentos, pois pensamentos são coisas. Vamos transmitir uma palavra para a pessoa que está na sala ao lado. Pensem na palavra confiança. Os estudantes entraram num estado de profundo relaxamento e concentraram-se na palavra confiança. Aos poucos, o rosto de todos eles começou a expressar visualmente o significado da palavra confiança. O professor estava radiante com o resultado e aguardava o fim da experiência. À medida que os jovens pensavam na palavra confiança e a enviavam ao colega, começou a surgir na mente deles as cores vermelho e azul que se alternavam. Eles ficaram muito satisfeitos com isso. O professor falou, ótimo, vocês entraram facilmente no estado de poder mental total. Vocês poderiam mandar qualquer pensamento e sentimento. Isto é muito importante. O assistente do professor entrou na sala e disse que a pessoa na sala ao lado tinha pensado e sentido um enorme sentimento de confiança e segurança pessoal. todos ficaram alegres e bateram palmas com o resultado obtido. Hoje, o professor estava mais contente que todos. Sonhará com o ensinamento. Quando eles se acalmaram, continuou a aula. Muito bem. Agora vamos mudar a palavra e ver que resultado teremos. Vocês estão cada vez melhores e mais poderosos. Vamos pensar agora em sabedoria. Comecem a enviar. Os jovens refizeram o processo de relaxamento e uma grande calma e paz tomou conta da sala. Surgeu então uma cor azul na mente de todos eles. Você vai conseguir. Eles tinham certeza de que haviam conseguido novamente. O assistente entrou na sala e confirmou que a pessoa tinha recebido a palavra sabedoria. Todos ficaram muito felizes com o sucesso e sua confiança aumentou ainda mais. O professor disse Estou muito contente com o resultado de vocês. Estamos tendo enorme sucesso e isto vai aumentar ainda mais no fora. O professor sentiu uma segurança enorme porque conhecia a qualidade de cada aluno ali presente. Podem ir para casa hoje porque a nossa aula foi muito produtiva. Estamos avançando rapidamente. Com certeza atingiremos o nosso objetivo final. Os alunos saíram muito felizes da sala aumentando alegremente as enormes possibilidades que viam a prevenção diante de si. Aquilo tinha profundas implicações para a felicidade e o sucesso de todos eles. Eles haviam aprendido um segredo milenar. Saber que profundo relaxamento que permite o controle das ondas cerebrais. Como o homem previra com este controle tudo era uma poderosa águia. Transmitir mensagens era uma dessas coisas. Mas as possibilidades são infinitas. O sonho era tão real. O professor pensou que realmente era uma área que era real. O que é o seguinte foi no nosso tempo. Nós já ficamos famosos e querem que façamos um experimento com a transmissão via satélite. Os alunos ficaram excitados com a perspectiva. O sonho da realidade. Nós vamos estudar e praticar uma técnica de visualização remota. Nós poderemos ativar profundamente nossas capacidades mentais. Vamos enviar uma mensagem através de um canal do satélite para todo o território nacional. Todas as pessoas receberão a mensagem através de uma determinada frequência e poderemos avaliar os resultados com segurança. Vamos treinar durante três meses e para isso precisamos nos concentrar totalmente nesse objetivo. Evitem esforços demasiados, tanto mentais quanto mais e mais o relaxamento. Daqui a três meses faremos o teste. Chegado o dia do teste, todos se reuniram na sala sentindo muito excitaços. Logo o professor comandou um relaxamento e todos foram ficando muito calmos e relaxados. A ansiedade logo desapareceu e a face de todos refletia a profunda paz e confiança interior. O professor disse Concentrem-se profundamente, mais e mais profundamente. Todos os seus esforços serão recompensados. Confio, daqui a pouco nós vamos mandar a nossa mensagem. Assim que todos estavam profundamente relaxados, o professor falou qual a mensagem que deveriam enviar mentalmente. Um, somos nós. Um, somos nós. Um, somos nós. Um, somos nós. E o jovem entendia todos eles e também conseguia se comunicar com eles. Após um longo silêncio, todos voltaram a si muito contentes e confiantes com o sucesso do experimento. O jovem sentia-se um passo. O professor disse que deveriam esperar alguns dias antes de saberem os resultados. Após alguns dias, o professor foi comunicado de que o teste foi um sucesso absoluto e que puderam medir os resultados de várias maneiras. Os conflitos judiciais tinham sido resolvidos como que, por enquanto, os acidentes de trânsito quase que não ocorriam mais. Os conflitos entre trabalhadores e empresários tinham terminado. Os divórcios e separações também. As doenças tinham diminuído para um número inexpressivo. A prosperidade era geral no país. A criminalidade tinha acabado quase totalmente e continuava diminuindo. O consumo de drogas tinha acabado. Enfim, todos os aspectos da vida daquele povo estavam melhorando aceleradamente a caminho de um bem estar geral. Quando o professor contou o fato para os alunos, estes ficaram extasiados de prazer e realização. Eles nunca haviam imaginado que o resultado pudesse ser tão positivo. A partir daí, os alunos periodicamente enviavam a mensagem positiva para todos os habitantes do país. O treinador de cavalos gostava de acompanhar todas as movimentos do joque e também de frequentar a Vila Índica. Lá os cavaleiros e seus cavalos treinavam saltos sobre os mais variados obstáculos. Quando os cavalos estavam bem acostumados àquele obstáculo, o grau de dificuldade era aumentado para garantir o desenvolvimento contínuo do cavalo e cavaleiro. Era emocionante ver como os cavalos ficavam indócios antes de uma corrida ou apresentação. Podia-se ver claramente que os cavalos sabiam que estavam sendo observados, faziam apresentações especiais. Os cavalos demonstravam uma coragem excepcional e com certeza deviam lembrar-se dos seus ancestrais, que travaram memoráveis batalhas pelos campos do mundo. Os cavalos nunca fugiam da luta e se empenhavam com todo o ardor. Quando o treinador subia e morava no cavalo, ele podia sentir pelas suas pernas a tremenda energia que fluía através do corpo daquele magnífico animal. Cada cavalo tinha uma personalidade diferente, mas todos eram corajosos e confiados. Quando dava o sinal de partida, eles saíam correndo a toda, dando vazão à sua realização como corredores e competidores. Os cavalos gostavam de dar o incrível que pareça em cada corrida e sentiam uma enorme prazer com a corrida. Os cavalos sabiam dosar a quantidade de energia gasta durante a corrida, guardando energia para o galope final. Todos os assistentes sentiam o chão vibrar com um toque forte e profundo daquelas poderosas coisas. Os cavalos eram alimentados de maneira magnífica para obterem aquele desempenho. O que é a realidade? Comiam principalmente alfafa, que é um alimento magnífico. No tocante aos saltos de obstáculos, o cavaleiro tinha de ter um conhecimento preciso sobre o cavalo. Era preciso saber a hora exata de segurar e soltar o cavalo para o salto. O treinador lembrava das histórias dos índios das pradarias que eram incomparáveis cavaleiros. Procurava aprender com eles e passar aos cavalos o seu conhecimento. Os cavalos aprendiam com prazer. Os fins de semana, o treinador gostava de ir ao circo apreciar a apresentação dos cavalos no picadeiro central. Entravam vários cavalos lá em saber como pude ser os cavaleiros. Eles faziam vários exercícios demonstrando o maravilhoso treinamento dos cavalos. Um deles, os cavaleiros, conduziam quatro cavalos até a perda do picadeiro. e faziam com que eles empinassem ao mesmo tempo na frente do público. Aquilo produzia um efeito profundo na plateia que ficava encantada com a força, potência, confiança e precisão dos cavalos. Eu e os cavalos e a transformação somos um. Eu e a coragem de espada somos um. Um somos nós. Eu e o poder mental somos um. Um somos nós. Eu e a determinação somos um. somos nós. Eu e a decisão somos um. Somos nós. Eu e o poder somos um. um somos nós. Eu e a decisão eu e a flecha somos um. Somos nós. Eu e a determinação somos um. Um somos nós. Eu e o poder mental somos um. Somos nós. Eu e a coragem somos um. Um somos nós. Eu e a transformação somos um. Somos um. Somos nós. Eu e a decisão somos um. Um somos nós. Somos um. Eu e o cavalo somos um. Somos nós. Um somos nós. É um ponto. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Quando o jovem voltou a si, percebeu que um longo tempo havia passado e que ele se sentia muito bem. Estava relaxado e descansado. Sem saber porquê, uma profunda paz e confiança enchiam o seu ser. Voltou a pensar no trabalho e sem saber porquê, começou a escrever no teclado de forma automática. Quando terminou de escrever, foi que ele pôde ler o que havia escrito. O jovem ficou surpreso com a mensagem que havia na tela. Você aprendeu coisas muito importantes com as histórias que ouviu. Tudo foi organizado de uma maneira poderosa e sutil no seu subconsciente. Este conhecimento está lá armazenado e será usado quando você precisar. Agora, você tem novos pensamentos, novos comportamentos, novos sentimentos e novas sensações. Agora, você é forte e confiante e poderá usar as novas habilidades, sentimentos e comportamentos quando precisar deles. Com o passar dos dias, o jovem pôde perceber que, por incrível que parecesse, ele estava diferente. sem que percebesse porquê, novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos vinham à tona e ele agia, sentia e pensava de forma nova e forte. Podia agora exprimir todos os seus sentimentos sem se preocupar com a plateia, o público, os amigos e os parentes. Ele se sentia forte, corajoso e confiante. Alguma coisa tinha acontecido dentro dele e era uma coisa muito forte. Sem saber porquê, o jovem sentia-se como um cavalo de corrida, um perfeito puro sangue. Sentia atração por coisas fortes e positivas. Sempre que precisava destes conhecimentos, destes comportamentos, destes pensamentos, destas sensações e destes sentimentos, eles lá estavam à disposição, como um cavalo pouco antes da corrida. O jovem sente agora grande segurança, pois sabe que sempre que precisar, em qualquer lugar, em qualquer momento e com qualquer pessoa, ele poderá contar com os novos sentimentos, novos pensamentos, novos comportamentos e novas sensações. Olhando o computador, o jovem percebeu que estes pensamentos iam desaparecendo, ficando apenas a minha voz, que estará com você sempre que precisar. O que é isso? 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 Obrigado.